e a receitinha de hoje vai encantar a todos gente é uma balinha de fruta deliciosa que vocês nem imaginam como que é fácil saborosa e rapidinha faz as crianças vão amar você também gente eu vou usar laranjas as minhas aqui eu vou fazer com laranjas mas vocês podem usar abacaxi qualquer outra fruta que vocês gostarem tá primeira coisa que a gente vai fazer eu vou usar gelatinas em folha tá são gelatinas sem sabor em folha então aqui eu vou usar 12 gramas de gelatina então já vou primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas folhas de gelatina e vou já colocar aqui numa vasilha com água para ela hidratar enquanto isso tá gente então vamos colocar água fria vou deixar aqui enquanto a gente faz o outro processo então são gelatinas em color sem sabor em folhas tá gente eu estou usando essas daqui ó eu comprei numa lojinha brasileira mas você usa a marca que você quiser então vamos reservar essa gelatina e eu vou usar agora vou espremer o suco de uma laranja e as laranjas já estão lavadinhas tá que eu vou utilizar 100 ml do suco da laranja então vamos espremer aqui gente essa balinha é um sucesso tanto em festinha como para você vender você que gosta de faça e venda bem baratinho para dar de presente vocês vão ver que coisa mais fácil e deliciosa então agora eu vou pegar esse 100 ml de suco e vou passar na peneirinha para ficar bem lisinha a nossa balinha então vou passar aqui na peneirinha só para tirar todos os gruminhos da laranja estou fazendo o processo para vocês passo a passo para vocês verem que não tem segredo gente então aqui temos 100 ml de suco de laranja agora em uma panela vocês vão colocar os 100 ml de suco da fruta que você preferir aqui no meu caso estou usando a de laranja 6 colheres de sopa de açúcar uma colher de sopa de suco de limão e vamos levar ao fogo agora mexendo até dissolver o açúcar e agora em fogo baixo a gente vai misturando até derreter esse açúcar você que está chegando agora meu nome é Gisele e eu moro aqui nos Estados Unidos e não só mostro a nossa vida aqui em blogs como também ensino várias receitinhas então eu te convido a fazer um tour pelo canal e a se inscrever e vim fazer parte da família 13 minutos eu tenho certeza que você vai gostar e quero também te convidar a participar de vários sorteios que acontece aqui no canal para vocês os inscritos do canal é uma forma carinhosa de dizer muito obrigado a todos vocês que me acompanha quando completarmos 500 mil inscritos no canal será sorteado 7 mil reais 7 mil reais para 50 inscritos será 140 reais cada e quando completarmos 1 milhão de inscritos serão duas motos zero quilômetro então se você quer participar assista os vídeos no gravado para você ver como participar eu sempre deixo aqui na descrição dos ingredientes tudo bem especificado para você entender e fora isso também tem o cesto e tem o nosso sorteio mensual de 100 dólares para 2 inscritos no canal todos os meses no dia 30 às 8 horas da noite são dois inscritos 50 dólares cada então você que gostaria de saber como funcionam os sorteios dê uma olhadinha nos vídeos no gravado já foram vários sorteios gente e o próximo agora dos 7 mil reais e das duas motos quem sabe você pode ser um deles então se inscreva e acesse o sininho para receber as notificações e aqui a nossa açúcar já derreteu toda eu vou desligar o fogo e vou acrescentar agora a nossa gelatina essa aqui já hidratou a gente só vai pegar assim ó vou dar uma espremida nela e vou colocar para acabar de dissolver aqui nesse suco então dou uma espremidinha e vou colocar as folhas ó aqui nesse nosso suco e vou misturar até ela dissolver por completo gente não tem segredo essa balinha e vocês vão ver que coisa mais deliciosa super fácil vocês aí nessa quarentena para alegrar as crianças para fazer para levar para avó deixar ela na portinha dela da mãe dos tios dos vizinhos gente é deliciosa então vamos misturando tudo até ela dissolver bem ó e ela vai engrossando tem um pouquinho então vamos misturando tem que ficar bem derretida tá gente então misturem até vocês terem a certeza eu vou até ligar o fogo aqui mais um pouquinho no baixo vou deixar dar mais uma fervurinha assim bem de levinho assim que começar a levantar a fervura eu vou desligar para ter bem certeza que tá bem derretida então agora vou desligar o fogo gente derreteu por completo ó tá bem líquida mesmo então tá toda derretida agora aqui com a nossa mistura já pronta eu vou colocar nessa vasilha de vidro que vai ser mais fácil para mim manusear então agora nós vamos usar gente nós vamos usar forminhas de silicone para gente modelar a nossa balinha então são essas forminhas aqui que vocês devem encontrar em casa de confeitaria vocês que mexem com bolo doces então são essas forminhas eu optei por essa daqui de abelinha que é muito bonitinha é amarelinha né combina com as laranje com suco de laranja então agora nós vamos colocar na forminha gente olha que prático e vamos deixar descansar por duas horas então nós vamos levar para esfriar toda essa nossa balinha até ficar por completo fria cerca de duas horas então olha só então agora nós vamos deixar esfriar por completo por umas duas horas agora nós vamos desenformar as nossas balinhas gente então é fácil ó ela fica durinha não chegou nem ser duas horas e ó como é que a gente vai fazer eu confesso para vocês que quanto mais simples a forma mais fácil vai ser para desenformar tá essa daqui que eu tô usando agora ela é nova então vou mostrar para vocês como vai sair a abelinha daqui de dentro né gente então se quebrar alguma eu peço desculpa vocês porque a forma é nova mas dá para vocês verem como que a abelinha ai quebrou asinha uma que quebrou asinha mas eu vou tirar todas elas aqui e mostrar para vocês gente ó as balinhas estão saindo e agora eu vou passar ó essas daqui saiu inteirinha passar no açúcar 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 cristal mesmo e vamos colocar aqui no prato ó então quanto mais elas ficarem durinhas eu aqui também não esperei duas horas completa e quanto menos a forma for tão detalhista porque essa forma é bem detalhista ó tá dando para vocês verem né então ela fica mais fácil de ser tirado ó fazendo assim ela sai inteira gente ó só peguei a manha aqui já vou jogar aqui dentro da açúcar ó já vai cair na açúcar passou na açúcar e pronto ó a abelinha tá aqui vou tirar todas elas aqui então realmente gente o macete aqui dessa minha forminha é o apertar toda ali primeiro cada dobrinha e ela já cai lá na açúcar ó tá vendo eu tava tentando tirar sozinha e olha ali ela mesmo cai e prontinho as abelinhas as abelinhas estão saindo olha que coisinha mais linda então tem mais uma aqui ó apertei em todas as dobrinhas ó lá já pulou lá para o açúcar e prontinho gente tá pronta as nossas balinhas e olha só que gracinha que elas ficaram então é muito fácil fica uma delícia ó olha só gente super hum deliciosa deliciosa mesmo e vocês podem fazer com qualquer suco de fruta bem natural espero muito que vocês tenham gostado me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber sua opinião um beijo a todos e fiquem com Deus